Turma, muita gente viaja, muita gente quer organizar bem as coisas dentro do armário Então vamos aprender hoje a fazer um saquinho super útil Pra você guardar calcinhas, cutiã pra viagem, com sapato pra viagem Você organizar tudo direitinho Esse saquinho, ó, é maluco açúcar Um saquinho utilitário Quer aprender, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá certo? Então vem comigo Bom dia, taquinha do dia, boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudio da Nossa Acrescentão pra mais um Passa um passo Bem, nós vamos fazer esse saquinho aqui, ó Tá? Que você pode botar calçado, pode botar calcinha pra viagem Tá? Com visor Pra você poder saber o que que você colocou aqui dentro Tá certo? Então vamos às metragens, gente Olha só, você vai precisar de dois tecidos principais Um de 40 por 28 E o outro de 28 por 24 Um pedaço do plástico cristal De 28 por 12 Tá bom? Gente, é... Eu, pra costurar plástico, eu sou um problema sério Então o que que eu faço? Eu coloco viés Tá? Pra o quê? Pra que a máquina não fique aqui Porque ou você troca de calcador Ou você faz um cambalacho no calcador Ou você tem que trocar de agulha Tudo isso pra costurar plástico Então pro que tá já na máquina Vocês sabem que eu sou da lei do menor esforço, né? Então o que que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar aqui, ó Colocar aqui Vou vir aqui, ó Esse viés aqui, ele é o fininho Ele é de 12 milímetros Mas você pode fazer com o outro Não tem problema É só você pegar o outro e puxar Pra ele ficar menor Tá? Que você sabe que o viés, ele cede Né? Então você puxa Que ele estica E ele fica menor Eu prefiro fazer com esse aqui Que já é menor Porque não é grosso Que a gente vai colocar o viés Então aqui, ó Vamos colocar aqui certinho Vamos vir aqui com o viés, ó E colocar aqui, ó Que aí a máquina não vai passar em cima do plástico Tá vendo? Vai passar em cima do viés Foi como eu fiz essa aqui, ó Você pode ver que aqui por dentro tem o acabamento de viés Olha como é que fica bonitinho Tá? Então vamos lá Vou passar a máquina aqui desse lado E a gente depois vai fazer a costura do outro lado Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever Dá like Tocar o sininho pra ativar as notificações Tá? E não esquece, gente Faz comentário aí embaixo se vocês estão gostando Se não estão gostando O que que vocês querem Tá bom? Aí, turma, ó Passei, tá? Ó Coloquei aqui Passei o viés Agora a gente vem aqui, ó E bate uma costura aqui, ó Ó Fazer uma costura aqui, tá? Então tá assim Você vira pra cá E bate uma costura aqui Pronto, gente, ó Já bati aqui a costurinha Agora eu vou vir aqui com outro tecido, ó Aqui, pegar o plástico aqui, ó Vira aqui Colocar aqui certinho E colocar aqui, ó Outro viés aqui E fazer a mesma coisa, ó Virar E bater a costura, tá? Então aqui, ó Pra vocês entenderem direitinho Na hora de fazer, ó Direito Vem com plástico Coloca em cima Vem com viés Tá? E coloca Tá bom? Deixa eu cortar aqui já Pra levar já o tamanho certo pra máquina E agora Vamos prender aqui Pronto, gente, ó Batido Bonitinho Agora a gente vai vir aqui, ó E vai fechar Aqui, ó Ó Tá? Então fica esse pedacinho aqui Nós vamos passar uma costura Aqui, ó Tá bom? Ó Fechar aqui Aqui embaixo a gente não precisa Tá? Então aqui E aqui Gente, não coloca a costura muito larga, não Porque a gente não vai colocar um pedacinho de viés Por quê? Porque aqui tem o plástico Se eu for passar aqui com a máquina aqui em cima Não vai dar certo Então nesse pedacinho aqui, ó Que é esse pedacinho aqui, ó Eu vou colocar um pedacinho de viés Porque aí quando eu vier com a costura aqui, ó Já venho direto costurando Tá? Chego aqui, paro Coloco o viés aqui Costuro E faço a mesma coisa do outro lado Aqui, gente, ó Tá vendo? Coloquei Vim costurando Coloquei o pedacinho aqui, tá? E terminei aqui Retrocesso no início E retrocesso no final Aqui a mesma coisa Agora a gente vai desvirar Ó A gente vai desvirar aqui, ó Isso aqui é a costura, gente Chamada de costura francesa Tá? Ó Nós vamos vir aqui E aqui na lateral Nós vamos fazer Uma costura de um centímetro Pra quê? Pra que isso aqui fique pra dentro Ó Aqui nós vamos ser obrigadas a passar aqui em cima Mas aqui não vai ter problema, não Porque ele já tá bem firme Já tá bem preso Então o plástico não vai escorregar Tá? Então vamos botar aqui, ó Bem certinho aqui, ó Pra gente poder costurar bem aqui na pontinha Pra esses cantinhos aqui Não abrirem depois Então nós vamos pegar aqui, ó Certinho aqui, ó Na costura E passar aqui Um centímetro aqui, ó E isso aqui vai ficar pra dentro Vai ficar assim Igual que tá esse aqui, ó Ó Tá vendo? Um centímetro Até aqui embaixo Mesma coisa que eu fizer desse lado Eu faço desse Pronto, turma Já passei a costura aqui, ó Tá? Passei aqui Tudo certinho, bonitinho Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a régua aqui, gente Nós vamos marcar Ó Dois centímetros De largura pra cá E cinco de altura pra cá Ó Dois com cinco Vamos chegar aqui, ó Fazer uma voltinha Você pode usar qualquer coisa Redonda Pra fazer essa voltinha aqui, ó Colocar aqui, ó E fazer uma voltinha Você pode usar qualquer coisa Tô usando aqui a bobina Pronto Agora vamos vir aqui E vamos cortar Em cima da linha, ó Pronto Cortamos aqui Vamos pegar o viés Gente, pode ser esse viés Ou viés mais largo Vocês que sabem Que for melhor pra vocês trabalharem E vamos colocar Hum E vamos colocar aqui, ó O viés aqui Tá? Vamos vir aqui E colocar o viés aqui Não precisa fazer acabamento Aqui do viés não, tá, gente? Coloca o viés aqui, ó Direto aqui, ó Ó Tá? Vou usar o mais largo Porque esse é muito estreitinho Pra fazer essa curva aqui Então vou usar o outro viés Que é um pouquinho mais largo E vou colocar ele aqui Pronto, gente Ó Coloquei aqui o viés Ó Tá? Coloquei o viés mais grosso Vou desvirar agora Agora nós vamos fazer O acabamento de cima Pra gente poder passar O cadarço Porque o saquinho Ele já está pronto, ó Ó Ó Ó que gracinha que fica, gente Ó o acabamento dele Como é que fica bonito Ó Tá vendo? Aí agora aqui, gente Vamos fazer aqui, ó Uma voltinha aqui De meio centímetro Na extensão dele toda Depois a gente vai fazer Uma outra dobra Com um centímetro Pra gente poder Passar o cadarço aqui Tá? Então aqui, ó Meio centímetro E depois a gente vem E faz um centímetro, ó Vamos prendendo Depois a gente vem aqui E passa uma costura Aqui na pontinha Pra gente poder Passar o cadarço Aqui dentro, ó Aqui, ó Passei o cadarço Aqui dentro Tá vendo? Aí, gente Passei, tá? Ou você usa Um passador de fita Tá? Ou você usa um grampo Pra você poder passar Aí, ó Olha o nosso saquinho Como é que ficou Lindo, lindo, lindo Pra você, ó Cheio de coraçãozinho Olha que graça Que ficou Ficou bonitinho, né? É isso aí, gente Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo Que eu posto Maiores informações Só acessar aqui embaixo, tá? Fui! E aí, turma Gostaram ou não gostaram? Dá like Se inscreve Tá? Diz aqui embaixo Se vocês gostaram desse saquinho Muito fácil, não é? Viu a técnica Pra você não ter Ficar trocando sapatilha Ficar trocando agulha Pra costurar plástico Gostou dessa, então? Vamos ver como é que ficou Olha só Os saquinhos Como é que ficaram Com esse visor Gente, esse visor Facilita muito a vida da gente Pra poder diferenciar O que que tá no saquinho Não fica? Olha só que gracinha Tudo de coração Pra você organizar O seu armário Ou a sua viagem É isso aí, gente Então vou ficando por aqui Um beijo lindo Ó No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Um beijo lindo